Boa noite, boa sexta-feira, postura sojo, postura d'água, né? A gente veio conversando, encontrei a Ana Joana Mônica, e a gente veio conversando. E é justamente isso que é postura sojo, postura d'água, né? Aqui dentro da igreja, volta e meia, alguém faz alguma coisa que não agrada. Mas, se você olhar, a pessoa fez nove coisas que agradou. Se ela fez uma que desagradou, ela sozinha vai tomar essa consciência, entendeu? E vai tentar consertar. Então, não adianta ficar às vezes, ah, fulano faz isso, fulano fez isso. Não, vamos olhar o que cada um faz de bom. E é assim que a gente cresce, né? Então, isso que é importante a gente colocar. Então, ele faz essa comparação, porque, ele faz a comparação com o tipo da justiça americana, né? Mas a nossa justiça é mais ou menos parecida, tá? Se é uma coisa grave, matou alguém, é diferente, né? Mas tem muitas coisas que, hoje em dia, que a pessoa acaba errando por um... É um imposto de renda, é um imposto que não pagou, alguma coisa desse tipo, entendeu? E, às vezes, a pessoa é penalizada de uma forma que você tira a pessoa, praticamente, de circulação. É uma pessoa que estava sendo produtiva. Muitas vezes, até acaba cometendo o erro por desconhecer determinadas nuances de uma lei. Tipo assim, para derrubar uma árvore, a dor de cabeça quer para tirar uma árvore, entendeu? Você tem que fazer todo um processo, tem que arranjar um agrônomo, tem que entrar com um processo na prefeitura. Mas se a pessoa, inconscientemente, porque aquela árvore está com um problema, está com um cupinho, alguma coisa, está com um risco, que aí você vai, tira aquela árvore e vem uma fiscalização, vai te colocar uma multa, não sei o que, te prejudica de uma forma que... Porque você estava inconsciente daquilo, entendeu? Então, mais ou menos isso que é a diferença do sojo, do daijo, né? Para a gente crescer, a gente tem que abraçar. É importante ser sojo, quando diz respeito ao ensinamento. O ensinamento, ele não dá para você querer adaptá-lo, entendeu? Então, quando a gente fala em ensinamento, a gente tem que ser um pouco sojo, porque o ensinamento é de Deus, então não pode ficar adaptando. Mas, você tem que abraçar para que todos possam trabalhar. Porque não é todo mundo que entende o ensinamento ao mesmo ponto. O que a gente não pode é mudar o ensinamento para agradar a pessoa. Mas, a gente pode relevar que a pessoa ainda não entendeu determinadas partes do ensinamento. Entendeu? A pessoa ainda não entendeu purificação. Vai chegar o momento dela entender a purificação. Mas, ela dedica em várias coisas. Está sendo útil a obra de Deus. É importante a gente ver isso. Se a gente for olhar, cada pessoa, né? A sua dedicação, como é importante para o andamento das coisas. Amanhã, a gente vai ter uma dedicação. Cada coisinha que cada um fez, cada uma... A gente tinha um pezinho de abacate que estava desse tamanho aí atrás. Estou levando. Alguém plantou lá. Acredito até que é o comedor de abacate aqui. Entendeu? Colocou lá. A coisinha já está grande. Já está bom de plantar. Entendeu? Então, cada um uma coisinha que faz. Entendeu? Isso que é importante. Dentro do Salmo aqui hoje, ele fala assim. Milhares de anos, Deus Supremo esperou o exato momento para concretizar a sua maravilhosa obra. Quando a gente vê uma obra hoje, você passa, tem um terreno vazio lá, né? Para que saia, para que aquilo vire uma construção, para que aquilo vire um prédio. Tem tudo um projeto. Normalmente, você passa lá e você vai ver o prédio pequenininho. A maquete do prédio, né? Já podemos chamar isso de Katá. Katá é o pequeno protótipo. Então, quando a gente olha aqui, templo ou caminho, o que nós somos? Nós somos um protótipo, um Katá. Nós somos um pequeno modelo, para que esse modelo possa se expandir. Cada conhecimento que as pessoas que vêm aqui, que adquirem, é um conhecimento que ela leva para fora do templo. Entendeu? Tenho certeza que cada um que veio aqui, alguma coisa aprendeu diferente, que leva lá para fora. Entende diferente hoje. Quando a gente vai lá para Miracatu, que é um meia-dia de dedicação, lá é um Katá. Por quê? Porque se você olhar em volta, os outros agricultores, eles não fazem daquela forma. Eles fazem diferente. Então, o objetivo lá é a gente produzir alimento de qualidade para que os outros agricultores também aprendam que é possível fazer daquela forma. É que eu não preciso sacrificar a natureza. Eu não preciso jogar vermelho na natureza. Eu não preciso contaminar a água. Eu não preciso... Aquele veneno, ele vai matar os insetos. Quando ele mata os insetos, não tem mais o passarinho que vai vir comer os insetos. Você entendeu? É uma cadeia que tem. É tudo uma cadeia. É que nem um dominó, quando você pega o dominó, que derruba assim, vai cair em cima. Quando você tira um, você interrompe o processo. Então, é esse esforço que a gente faz. E quando a gente vai para lá, a gente fica tão feliz, a gente volta tão alegre de ver as coisas acontecendo. Entendeu? Então, entender que aqui é um catá. Um catá para mostrar ensinamento. Lá é um catá para mostrar o ensinamento. De que forma? Através da agricultura. Entendeu? Embora seja tão grandioso o plano do Criador, começará a partir de um pequeno modelo. Nós somos pequeno modelo hoje. Entendeu? A gente é pequeno modelo. A turma que conhece outras instituições sabe que nós somos pequeno modelo. Para poder levar esses ensinamentos à frente, porque senão ele morre. Se a gente não pegar os ensinamentos de mexução, não estudar, não divulgar e não pôr em prática, ele vai morrer. Entendeu? Porque se você tirar todos esses livros que estão aqui, sobra pouca coisa. Aí as pessoas não entendem por que as coisas estão acontecendo. Porque não conhecem o ensinamento. Ele fala antes. Ele fala o que vai acontecer. Eu quero criar o protótipo do reino do céu na terra para que os homens cansados desse mundo repousem. Ele já fez alguma coisa lá no Japão. A gente nasceu até o outro dia, que a gente já teve o prazer e a oportunidade de estar lá. Só estando lá para você saber o que você sente. Entendeu? É diferente. Como se você entrasse assim num outro mundo. Você sente uma paz. Você sente uma emoção, uma alegria. Entendeu? Espero que cada um de vocês possam ter essa oportunidade de um dia ir lá conhecer. Entendeu? É como hoje estavam falando, quando a gente vai lá na torre. A torre já tem isso também. A pessoa vai lá, já sente. Como o Miracatu já está com esse clima lá. E a pessoa vai lá e sente a presença do chefe. Entendeu? Essa presença. Dona. Quem é o dono da casa lá? Quem é o dono das terras? Quem é o dono da plantação? Entendeu? Aí você vai lá e se sente acolhido. Se sente abraçado por aquilo. Como fazendo parte daquilo. Então, dentro desse pequeno catar, eu fiz um número lá pra frente. A gente tem algumas famílias morando lá. Por que não? Né? O começo é esse. A gente tem alguma coisa produtiva. A pessoa fica lá, fica trabalhando. Mora lá. Aí faz o contrário. Fim de semana vem aqui passear. Pegar uma praia. Durante a semana tá lá. Entendeu? A gente inverte. Uma turma vem pra cá, ela vai dar lá pra lá. Entendeu? É, é, é... É importante. Eu sei que tem algumas pessoas que já vislumbram. Entendeu? Poder passar uma semana lá. Ficando que vai. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente fica com esse sono positivo. E que a gente vê que, aos pouquinhos, vai acontecendo. Tá bom, gente? Amanhã, uma boa dedicação pra turma que vai ficar dedicando aqui. Uma boa dedicação pra turma que vai pra Miracatu. Que o Papai do Céu proteja todos nós. Na estrada, aqui, lá, trabalhando no campo. Tá bom? E... Muita paz a todos. Obrigado. Tchau. Tchau.